Um casal foi preso pela guarda municipal no centro. Os dois tinham acabado de praticar um assalto quando foram presos. Um casal foi detido pela guarda municipal ontem à noite no centro de Londrina. Tatiana e Rodrigues, de 23 anos, e Matheus Furtado, também de 23, são acusados de roubarem uma bolsa e um celular de um adolescente no centro da cidade. Os guardas municipais faziam um patrulhamento pela rua Benjamin Constant quando escutaram a jovem pedindo socorro. Os agentes constataram que se tratava de um assalto e minutos depois conseguiram prender a acusada. Já Matheus foi seguro por populares. Os detidos foram levados à central de flagrantes, onde foram autuados. Estão presos.